Nos quatro anos do Parador Pub, a voz e alma do TNT, Charles Master e Banda. Sábado, dia 6 de janeiro, no Parador Pub, Charles Master e Banda. Venha para o aniversário do Pub mais querido de Tapes. Parador Pub. Hoje nós começamos a retirar a decoração da praça, mas a palavra que a gente tem é de agradecimento. Agradecimento porque a população entendeu o trabalho, o trabalho que a gente fez em cima do nosso artista, Silvio Ribeiro, que faleceu agora, mas que fica para sempre marcado nos nossos corações, o trabalho do artista. E vivo, porque é o que a gente quer trabalhar de agora em diante em Tapes, é toda essa parte da decoração, tanto do Natal, do Carnaval, da Páscoa, trabalhar em cima da obra Silvio Ribeiro. A gente agradece porque a população entendeu o trabalho, nossas crianças, as escolas, a educação envolvida, as crianças adoraram participar, a comunidade, eu acho que entendeu o que a gente quer, que é envolver as crianças. Em torno da praça, nós visitamos todo o comércio, o comércio também entendeu o trabalho que a gente está começando a fazer. Então, eu acho que é de agradecimento à população, agradecimento a todos os que se envolveram, né, Alexandre? Nesse trabalho, que a equipe foi grande, trabalho da Prefeitura, trabalho da Secretaria da Educação, assistência, a equipe de fora que também está fazendo um trabalho muito lindo. Então, é de agradecimento. Agradeço a oportunidade que a Cláudia, a educação, me deu de fazer parte desse evento, dessa atividade aí. E eu vejo assim, ó, a população, como disse a dona Cláudia, aceitou de grande, sabe, a aceitação mesmo, assim, o pessoal gostou, muita gente tirando foto, sabe, o pessoal muito admirado. As crianças participaram com a questão de colocar as mãozinhas delas no trenó. As outras que vieram ficaram admiradas, sabe, e ficavam experimentando as mãos em cima umas das outras. E até o que chamou a atenção, a participação da criança foi muito importante, porque elas mesmas chamavam a atenção dos pais, para que não fosse colocada em cima das renas, como tem as placas indicativas, né, ali. Então, ele, isso ficou, foi gratificante, sabe, a gente viu que a criançada abraçou e assumiu a responsabilidade de preservar-se. E, no modo geral, assim, ó, não se teve grande prejuízo em material, né. Foi muito bem respeitado por todos, a população, no modo geral, respeitou, sabe, não se teve caso de vandalismo, roubo, não houve nenhum roubo, a gente estava com medo de serem roubadas algumas luminárias, essas coisas, não, foi... Estamos com todas, todas que foram usadas, estão todas aí. E, assim, a população de Tapes está de parabéns. O comércio, a equipe que participou disso aí, que foi um inúmeras pessoas, não dá nem para citar, mas é grande a equipe, sabe. Então, a gente está aí na vitrine, mas tem uma turma toda por trás dos bastidores aí, que deram uma baita de uma força para a nossa. Então, hoje, eu acredito que o município de Tapes está sendo visto com os outros olhos a respeito da decoração, que foi feito todo um projeto e uma arte em cima disso aí, em cima de uma pessoa de renome, que é o Silvio Rebelo, né. E eu acho que merece, mais do que merece, todo esse prestígio. E o legado dele tem que permanecer na cidade de Tapes, né, porque ele levou a Tapes para o mundo, então nós temos que preservar a memória e a lembrança dele de ser uma pessoa da forma que era, né, com o talento que tinha. E agradecer novamente aí ao pessoal da educação, à dona Cláudia, por terem me feito este convite aí. E vamos trabalhar para os próximos que vão vir aí. Os vitrais também, né, todos os vitrais foram as creches, as escolas que fizeram. Fizeram dentro das escolas e depois a gente colocou no comércio todo, né. Então, nós envolvemos todas as crianças. Como a Débora disse que estava passando uma criança e ela olhou para a mãe e disse assim, mãe, mãe, olha lá, fui eu que fiz. Então, isso aí é um trabalho muito lindo, é um trabalho que a gente está envolvendo, trabalhando a autoestima das crianças. Então, muito obrigada. A população, no modo geral, está de parabéns, nota 10. É, isso aí. Em matéria de cuidado e de colaborar, está de parabéns. Parabéns a todos nós, parabéns a nossa comunidade e um feliz 2018 a todos.